E se eu te falar que um homem, depois de decapitado, ele pegou a própria cabeça e saiu caminhando seis quilômetros, convertendo muita gente ao cristianismo? É, mano, se você já ouviu falar disso aí, certamente você conhece, né, ou ouviu por cima e tal, a história de São Denis, né, São Denis ou São Dionísio. Mas o que vocês talvez não saibam é que esse cara existiu em Assassin's Creed. Ele tá na lore, foi importante, inclusive já teve em sua posse artefatos precursores. É essa a história que você vai ouvir aqui hoje e nós vamos falar no vídeo. Fala, fiotes! Eu sou Kalil e você está no Gamerlyu Gaming. Seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre, pra mim é muito bom te receber. Obrigado pelo carinho e por separar um minutinho do seu dia pra estar aqui com a gente, curtindo um pouquinho mais sobre Assassin's Creed. Hoje é mais um daqueles momentos de lore, né, onde a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre curiosidades da franquia. E pra ser mais específico, como eu comentei com vocês, nós vamos falar de São Dionísio. Eu peço já perdão pra vocês, eu não sou entendedor do assunto, né, o assunto religioso São Dionísio, tá? Eu entendo da lore da franquia e o que eu falar sobre o São Dionísio foi de artigos e vídeos, né, que eu pesquisei sobre o mesmo assunto e tal. Antes, né, de falar de Assassin's, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, né, desse santo da Igreja Católica. E por eu não ser, né, católico, por eu não ser praticante, eu não entendo, né, fora o que eu pesquisei. Então eu peço pra vocês, por gentileza, caso, né, você conheça, você entenda e queira comentar aqui, pô, vai lá, meu, comenta, fala aí sobre São Dionísio, explica melhor pra gente coisas que talvez eu não fale no vídeo, a gente não aborde, que isso com certeza vai agregar muito ao conteúdo, tá bom? Então bora lá, peço pra você que já se acomode aí e vamos falar de Assassin's Creed. Bom, vamos lá. Antes de explicar sobre a passagem de São Dionísio em Assassin's Creed, é importante comentar, explicar um pouco, né, mesmo que, em resumo, quem ele foi, né, na vida real e por que o seu nome perpetua depois de tantos anos após sua morte. Bom, pessoal, Sandeni, né, ou São Dionísio, São Dênis, ele foi um jovem missionário de origem italiana no século III e em meados aí do ano 250, ele foi enviado pelo Papa da época pra evangelizar a antiga Galha, território hoje conhecido aí como França atual, Bélgica, Suíça e partes da Alemanha e Itália também. Dionísio, então, fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, e foi escolhido como seu primeiro bispo. Ele foi muito bem sucedido na sua missão de evangelização e isso passou a incomodar os magos gauleses e também os romanos, que eram fiéis ao imperador valeriano, que, por sua vez, era um conhecido perseguidor dos cristãos. O Dionísio, ele foi acusado de bruxaria pelos gauleses e, como ele não reconhecia o imperador como um deus, ele acabou sendo preso. Ele teve a opção de negar a fé cristã, negar Jesus Cristo, mas ele preferiu morrer ao invés de negar o deus que ele apregoava e acreditava. Infelizmente, ele foi decapitado por isso e se tornou um mártir da fé cristã. Conhecido como São Dionísio de Paris, ele foi padroeiro da França durante muitos anos. Se eu não estiver enganado, me corrijam aí quem entender melhor, ele foi substituído mais tarde como padroeiro pela Santa Joana d'Arc. Mas, repito, confirmem pra mim, tá? Eu não sei bem se ele foi substituído ou se ambos dividiram esse título aí nos anos seguintes. Enfim, São Dionísio é até hoje aclamado e o veneram como um mártir cefalóforo, ou seja, carregador de cabeça. E vocês já vão entender o motivo. Como eu comentei no início, esse título se deu por conta de um acontecimento extraordinário que, segundo a lenda, rolou depois da sua decapitação. É dito que, logo após perder sua cabeça, ele se levantou, pegou a cabeça no chão e saiu caminhando e apregoando por seis quilômetros, onde finalmente parou e caiu. Esse fato converteu muita gente à fé cristã. Por isso, São Dionísio é representado em imagem segurando a própria cabeça. No lugar onde ele caiu, os cristãos entenderam que deveriam sepultá-lo ali mesmo. E foi assim que fizeram. A sepultura de São Dionísio se tornou um lugar de peregrinação e mais conversões aconteceram. Mais tarde, foi erguida ali uma igreja e mais pra frente ainda a famosa abadia de Saint-Denis, onde os reis da França viriam a ser sepultados. Ela é muito famosa, existe até hoje. Vocês podem pesquisar aí, tá? Inclusive, ela aparece na franquia Assassin's Creed, na DLC de Assassin's Creed Unity. Em resumo, essa é a história de São Dionísio. Mas, como eu falei, nós estamos aqui pra contar não só a sua história real ou a sua lenda, mas sim o que há sobre ele na franquia Assassin's Creed. Sim, ele existiu lá. Vale ressaltar que, se você for novo aqui no canal, tudo que eu vou falar daqui pra frente faz parte da lore fictícia de um jogo de videogame. Nada disso é real ou tem como finalidade refutar os acontecimentos que eu citei acima. Nada disso, tá? Isso precisa ficar claro pra que ninguém fora da bolha venha pensar que a gente está desrespeitando a fé cristã ou alguma coisa do tipo. Nada disso. É uma história fictícia tendo como base a franquia Assassin's Creed. Beleza? Bora lá. Na franquia, Saint-Denis de Paris foi um bispo romano de Lutécia do século III e, posteriormente, um santo e patrono da cidade, assim como nós já conhecemos. Em algum momento da sua vida, ele descobriu uma maçã do Éden num templo subterrâneo Iso, ao norte de Lutécia. Caso você não saiba o que é uma maçã do Éden, basicamente, é um artefato, um orbe desenvolvido pela raça que veio antes dos humanos na Terra e que possui diversas utilidades que variam desde alucinações, distorção da memória, chaves para dispositivos ainda mais complexos, arma poderosa, enfim, uma porrada de coisa e já estamos fazendo um vídeo bem completo sobre elas no canal. Bom, como a gente sabe, toda religião ou fé existente em Assassin's Creed são frutos de um mal entendido, um mal entendimento sobre os Isos. Não existe Deus, deuses, magia, nada disso. Tudo se resume a Isos e tecnologia não compreendida desses seres. Tendo em mãos um artefato capaz de distorcer a mente humana a seu bel prazer, Dionísio usou a maçã para dobrar, digamos assim, a mente das pessoas, fazendo com que uma multidão enorme acreditasse em suas pregações e então se convertessem à fé que ele apregoava, ou seja, no caso, o cristianismo. Quando descobriram seus planos, ainda eu não sei ao certo se foi obra dos templários ou não, o Dionísio acabou sendo preso e decapitado, assim como a sua história da vida real. Logo depois que ele morreu, outra pessoa quis continuar o seu trabalho de evangelização através da maçã do Éden e confeccionou uma lanterna em formato de cabeça onde colocou dentro dela essa maçã. Essa luminária foi batizada como Cabeça de Saint Denis e você certamente já viu ela no final da DLC de Assassin's Creed Unity. Com o artefato em mãos, esse sucessor do Dionísio usou para manipular a mente das pessoas, fazendo com que elas acreditassem que realmente viram São Dionísio decapitado, carregando sua própria cabeça, pregoando o evangelho até o lugar onde ele caiu e foi enterrado. Então, assim, na Lord Assassin's Creed, todo esse lance de carregar a cabeça decapitado não passou de uma ilusão para ganhar seguidores para a igreja e tudo isso graças à tecnologia de um artefato precursor. Embora essa luminária em forma de cabeça fosse apenas um lugar para acoplar a maçã do Éden, anos depois ela ainda foi guardada como lembrança após o assassino Arno Dorian remover a maçã desse equipamento e enviar ela para longe. Curiosidade bem rápida, talvez você nem tenha notado isso, mas em Assassin's Creed Syndicate você também vê durante um assassinato específico em cima de uma mesa a cabeça de Saint Denis. Exatamente a mesma peça, ou melhor, a lanterna da qual a maçã foi colocada ali no jogo anterior. No final, a luminária foi até parar nas mãos dos templários e destruída acidentalmente por eles quando tentaram colocar outra maçã no seu interior para tentar simular as mesmas coisas que aconteceram lá atrás, mas não deu certo. Então, assim, como vocês podem ver, repito aqui, religião, deuses, magia ou qualquer tipo de situação considerada sobrenatural dentro de Assassin's Creed é meramente tecnologia da primeira civilização. Desculpem repetir, mas é interessante cravar isso aí. Eu acho muito legal esse lance que os diretores narrativos de Assassin's Creed colocam nos games, enfim, nos livros. O lance de você pegar algo que teoricamente aconteceu, ou às vezes até aconteceu mesmo, na vida real e adicionar a lore da franquia envolvendo artefatos, isos, a irmandade dos assassinos, templários. É muito louco. Desde sempre, isso foi uma das coisas que mais me prendeu à franquia, né? A ponto de eu acreditar naquilo que eles estavam contando e pesquisar no Google se realmente aquilo aconteceu daquela maneira ou não pela forma tão fina que eles fazem durante a narrativa. Então é muito legal. Se você já ouviu falar de São Dionísio, né? Comenta aqui, tá? Comenta o que você achou do vídeo, se você já conhecia essa história ou até mesmo se eu deixei de comentar alguma coisa importante, né? Toda contribuição só tende a somar e agregar o conteúdo, tá? Eu me despeço de vocês agradecendo por terem permanecido até aqui e convidando também vocês para que amanhã estejam todos com a gente outra vez prestigiando o que for postado no canal, tá bom? Como eu sempre digo aqui no início e repito agora, para mim, te receber é um prazer enorme. Beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Beijo no coração, sucesso, até a próxima, se você gostou do vídeo, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima.